Música Fala galera do Cifra Club, aqui no meio da Expo Music 2016 eu encontrei um espaço muito legal voltado para a criançada é isso aí, é uma empresa chamada Jogue Vibratom que desde 1959 produz instrumentos musicais para a educação infantil eu vou conversar aqui com a Eliane, que é representante da empresa tudo bem Eliane? Tudo jóia Eliane, fala um pouco para a gente dessa missão da Jogue Vibratom e estar fazendo instrumentos musicais para ensinar os pequenininhos a ter meus contatos com músicas desde cedo na verdade a Jogue sempre se preocupou muito ela é uma loja que vende instrumentos em geral mas ela até agora colocou esse nome Jogue Vibratom especial para dar mais atenção ainda para essa parte da educação musical a musicalização voltou para as escolas já tem algum tempo e as pessoas têm muita carência tanto no acesso ao material quanto no acesso à formação então a Jogue tem incentivado muito Rio Claro e região tanto na venda de instrumentos quanto na formação para professores mesmo nessa área Legal, mas vocês não atuam só aqui no estado de São Paulo também, no Brasil todo? Sim, com representantes vendendo, vende para lojas Agora fala um pouco dessa iniciativa de estar vindo aqui no meio da Expo Music um lugar cheio barulhento, às vezes cheio e estar colocando as crianças aqui para poder estar fazendo essas oficinas já tem algum tempo que vocês estão fazendo isso, né? Esse já é o terceiro ano, na verdade é uma parceria da Francal com a gente há dois anos atrás veio a Jogue, junto com a Francal o ano passado veio a Souza Lima, que é uma escola aqui de São Paulo e esse ano a gente acabou juntando a Jogue Vibratom com a Souza Lima então hoje e amanhã a gente está ministrando essas oficinas especialmente para professores, para educadores na área de musicalização e sexta, sábado e domingo, como tem a parte de excursão a gente vai estar atendendo a criançada mesmo para dar um momento diferente aqui para eles na feira e mostrando o quanto a música realmente pode fazer a diferença no desenvolvimento ela não é só um momento gostoso e para brincar mas ela é uma atividade que deve ser inserida na vida da criança porque ela faz a diferença no desenvolvimento Legal, uma iniciativa bem legal, viu, Leandro? Vocês estão de parabéns e fala para a galera aí do Cifra Club como é que faz para acompanhar o trabalho de vocês e também entrar em contato A gente tem o site, né, www.joguevibratom.com.br e lá tem todos os acessos tem o Facebook da loja também e lá eles postam a gente tem uma linha muito bacana também agora esqueci de falar antes que é mais para brinquedo também para o pessoal estimular também em casa essa parte da educação musical metalofones bem coloridinhos, bem legal Beleza, Eliane, muito obrigado pela sua participação aqui pela atenção, viu galera, vamos nos conscientizar Ah, é isso aí, Cifra Club na Expo Music 2016 valeu! ным-moving! A Cúde! A Cúde! A Cúde! Gåes, Iván, Pirito! Americana Expo! Basta e a Cúde!